Hoje eu consegui ser aprovado na FAMERP e na FAMEMA. E tô na lista de espera da Unesp também. Não sei se vai chegar, mas já tô satisfeito aí com a FAMERP. Desde pequeno, sim, eu tinha essa vontade de fazer medicina. Só que aqui, bem no interior do Paraná, que é o interior de São Paulo, divisa do Paraná, quando eu prestei o vestibular lá pela primeira vez, hoje eu tô com 27 anos. Eu prestei faz 10 anos. Eu não tive essa oportunidade de ir pra medicina naquela época, né? Porque não tinha nem internet aqui na minha cidade. A internet aqui em casa mesmo, pra você ter ideia, chegou em 2019, quando eu voltei pra estudar pra medicina. 2020, né? Com a pandemia, inclusive. Então, não tinha informação, muita instrução. Então, eu fui fazer outro curso, né? Que era uma segunda opção minha. Gostei, terminei. Tava trabalhando, mas não satisfeito, sabe? Tava aquela vontade de fazer a medicina. Eu peguei e falei, é agora, ou senão isso vai ficar na minha cabeça pra sempre. Aí eu queria pelo menos tentar. Então, pra você ter ideia, como a gente aqui nem tem muito conhecimento, eu só sabia da Unesp, de pública, no estado de São Paulo. Da Unesp e da USP. Só que a USP eu nunca quis muito. Porque na época o campus era o de Bauru, é o de São Paulo. E a Unesp, por ser Butucatu, e mais próximo de casa, é o que eu conhecia. Aí, eu começando a estudar, eu descobri a Famerp e a Famema. E aí, eu falei, ah, é a mesma banca, né? Aí, eu vou tentar buscar um foco, né? Pra não ficar dando tiro pra todo lado também. Acabei prestando a Famerp, a Famema e a Unesp. E todas aqui estão meio perto, assim, de casa. É tranquilo pra ir. E são faculdades de excelência, né? Então, falei, ah, vai nessa mesmo, que eu consigo meio que direcionar o estudo já, pra já concentrar a energia, né? O grande diferencial foi eu sacar isso que vocês passaram. Por exemplo, cada assunto, vocês falaram, cai de três, quatro formas diferentes, sabe? E, nossa, isso deu um chance, assim, por quê? Aí, eu, né, nas listas suas, já tinha essas três, quatro formas que caíam o assunto. Por isso que eu consegui gabaritar, porque a forma que caiu, eu já sabia. Meio que automático. A Famema, que é uma prova bem corrida, eu lembro que eu terminei, faltava quase uma hora de prova, mesmo com a redação, tudo. Porque eu fiz muito rápido, matemática e física. Nossa, foi muito bom, assim. E vocês ensinaram também a corrigir pelos critérios, né? A gente vê essas resoluções que a gente encontra aí na internet, elas não ensinam o critério. Às vezes, você sabe fazer a questão, só que você perde metade da questão, porque você não colocou do jeito que a banhão nunca quer, né? Mas, quando eu mesmo comecei, eu não sabia nem fazer MMC, sabe? De matemática. Quando eu decidi. E eu aprendi, aprendi tudo. Dá para aprender. E dá para conseguir, sim, ser aprovado. Só persistir mesmo, que uma hora a aprovação vem. E aí, E aí, E aí, Obrigado.